Já doeu Mas hoje não vai mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, me cansou Na minha cama você fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer Foi mais ou é mais A minha notificação preferida Já foi mais ou é mais A número um da minha vida Sim, vem te dizer Mas eu já superei Você Foi mais ou é mais O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, me cansou Na minha cama você fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Foi mais ou é mais Foi mais ou é mais A minha notificação preferida Já foi mais ou é mais Tá no meio da minha vida Se tem te dizer Mas eu já superei Você Já doeu Mas hoje não vai mais Ae, conhece mais Você Escuta pra gente No começo eu entendia Mas era sua cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra É que divide seu gosto e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu gosto e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra É uma ciumeira atrás da outra